Ah, Hulk, você viu aquele soco de direita que eu dei naquele vacilão? Ele caiu no chão durinho e quebrou três dentes. Aquele soco foi bonito, muito melhor que um soco de esquerda. E você tava assim, oh, eu caí do prédio. Você viu a minha frase de efeito? Você viu a minha frase de efeito? Qual foi? Eu falei assim. Você, seu vilão maldito, eu vou te dar um Dorito. Toma! Você é muito bom no que faz, aranha. Pô, eu vou querer um sanduíche de 35 centímetros. Olha, Homem-Aranha, essa dancinha me lembrou o Chihook. Ela é uma mulher muito bonita e ela me namora. Sim, é Chihook. Peraí, não tá ali. Duende verde. Duende verde. Olha só, quando for assim você fala, Aqui, para de falar palavrão, seu vagalume. Aqui, para de falar. Olha, Homem-Aranha, eu adoro a sua amizade. Você é meu melhor amigo. Ih, qual foi, Hulk? Tá me estranhando, mané? Não pode ter uma amizade entre amigos? Sou macho, pô. Tá de brincadeira? Mas tô brincando, Hulk. Eu também gosto muito de você, meu grandalhão. Ih! Tá, Hulk, mas o bom é que você tá namorando uma mulher que você ama e eu tô namorando uma mulher que eu amo. Eu vou lá, a Chihook tá me chamando, Homem-Aranha. A Chihook? Eu vou pra lá. Aham. Oxi. Peraí, eu recebi uma ligação também. Ai, meu amor. Vamos se encontrar? Ah, vamos. Tô indo, tô indo. Ah, meu. A irmã da Chihook tá me chamando pro encontro. Ah, tive uma ideia. Esses dois marginais do Homem-Aranha e do Hulk estão achando que vão conseguir ter namoradas enquanto eu nunca beijei ninguém. Olá, tem Subway aqui? Subway. Tá fechando pra reforma, meu irmão. Infelizmente, não tenho Subway nem amigo. Quero ter um amigo. Eu também quero ter um amigo. Mas Deus não manda nenhum sinal. Ninguém pra ser meu amigo. Ai, que droga. Tá, mas enfim. Já que eu não tenho amigos, eles também não podem ter. Então eu vou causar uma briga muito escorpionária entre o Homem-Aranha e o Hulk. Ah, já cheguei na casa desses danados. Ah, legal. Cheguei na casa do Hulk e agora vou enfeitiçar a mulher dele. A mulher Hulk com esse meu cajado. Ai, tá ali, ó. Ah, ela tá aqui. Vou enfeitiçá-la pra ela se apaixonar pelo Homem-Aranha. Chimbalá, Chimbalá e pelo Homem-Aranha de Hulk, apaixonei. Melhor agora eu saí parado daqui. Ai, ai, acordei. Nossa. Credo que é isso. Do nada eu pensei no Homem-Aranha. Nossa, mas pensando bem, eu acho que ele é tão bonito e atraente. Oh, não. Eu acho que eu vou terminar com o Hulk. Eu preciso fazer isso agora. Eu preciso ir atrás do Homem-Aranha. Eu não sei. Parece que algo aconteceu com o meu coraçãozinho. Estou plantando manjaca. Hulk, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Desliga essa música. Desliga essa música. Eu odieço. Amor, eu queria fazer um romantismo pra gente. Não, para. Cala a boca. Cala a sua boca. Eu estou terminando com você. Eu nem sei porque eu comecei a namorar você. Seu lixo. Não. Ai, agora só falta eu encontrar o Homem-Aranha. Eu acho que ele é o homem da minha vida. Não, não, não. Espera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Não se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. Ai, olha só. Eu estou chegando aqui na casa dele. Olha só essa casa. Que casona. Eu já me imagino aqui morando com ele. Tendo os filhos. Uma família. Ai, ai. Olha só. Eu já estou sentindo o cheirinho dele. Abre o portão. Abre. Espera aí. Será que ele está no banheiro? Não. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Não tem ninguém. Que sorte. Pera, pera, pera. Mas eu preciso pensar. Como que eu vou chegar e falar com ele? Ah, dane-se. Eu vou tentar. Mesmo jeito. Subindo, subindo. Ai, olha só. Tem outro quarto. Tem quarto genito. Onde será que é o quarto genito? Ai, ai. Yeah. Ai. Oi, Homem-Aranha. O que você está fazendo na minha casa, maluca? Cadê o Hulk? Nossa, que casa. Hulk? Quem é Hulk? O seu namorado. O seu macho. Hum, que casa linda. Não, não, não. Você não está sabendo? A gente já terminou há muito tempo. Terminou o quê? Terminou o quê? Nosso relacionamento. Na verdade, nunca foi um relacionamento, sabe? Você e o Hulk terminaram? Ele nunca soube me valorizar. Eu sempre fui infeliz naquela relação. Sério? Sério. É que, na verdade... E o que você tem a ver com isso? Então, é que eu estou solteira, sabe? E não leva nada a mão, não, mas... Ai, volta aqui, volta aqui. Ai, me beija. Volta aqui, volta aqui, Homem-Aranha. Ai, amiga, para. Você sabe que eu não sou dessa laia. Olha só, nossa, você fica tão fofo quando fala assim. Não, eu tenho que fingir que eu não gosto da fruta, porque senão a minha esposa me mata. Ah, você é casado? Não, não. Volta aqui, olha só. Eu vi ela te traindo. É verdade, acredita em mim. Ela te traiu com o Hulk. Aham, eu vi. Ele não é o seu amigo. Você pode ser uma chance para a gente, para a gente ser um casal. Olha só, vem cá. Hum... 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 Nossa, esse foi o melhor beijo que eu já levei na minha vida. Bom, se ela me traiu, eu não estou nem aí, está entendendo? Aham, pois é. E o Hulk que você falava que era seu amigo, ele te traiu também. Aham, mentira. Verdade. E agora a gente pode começar um namorado, eu e você, né? Hulk, vermelho de vocês. Pois é, a gente está namorando agora, tá, seu Hulk? Você é o traíra. O que é você ficar com a minha esposa, seu traidor? Eu não fiquei com ninguém, eu não fiquei com ninguém, Homera. Eu vou aqui com você, você é o meu... Aham, você não vai nem me bater depois que eu me dar aquele beijão na sua esposa? Eu vou bater em você, seu desgraçado, toma. Toma, toma, toma. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Meu amor, você se machucou, vem aqui. Você vai ligar na boca dela. Se você não, 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 não beija a sua namorada, eu tenho que fazer isso com você, né? Eu beijo o meu anão, vem aqui, vem aqui. A sua namorada vai ser beijíssima. Eu nunca vou mais ser... Hulk, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Falta aqui, homem-aranha, por favor. E não vai ser o meu anão. Alguma coisa de errado com essa maluca Hulk, ela veio toda cheia de feromônio Em cima de mim Veio toda atiçada Sim, ela tava querendo me beijar A todo custo e ela inventou essa mentira E eu acreditei, cara Hulk, eu acho que alguém enfeitiçou a mulher Hulk pra ela querer me beijar Eu já sei, Hulk aplicaram Uma injeção nela e depois nós vamos Procurar quem fez isso Sempre a mesma coisa, Hulk Hulk, para de injeção, Hulk Não adiantou A gente vai namorar Tá parecendo a Anitta Tá, mas seu peixinho, vem aqui Olha só, a gente vai procurar uma cura Pra esse teu problema aí A minha cura é o seu amor Eu vi tudo Ou melhor, eu vi tudo Cara, eu entendi Parece que deu certo Vou dar um beijo Eu acabei com a amizade Daqueles safados E aquela mulher tá ali Ah, cara É o seu peixinho É o seu peixinho Ah, 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 ah Hulk, chegaram aqui Duende e viu tudo Que você fez Toma Seu vagalume Vagalume Volta aqui, vagalume Ah, ah, ah Tira o feitiço da minha mulher Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Toma Ha, ah, ah, ah Hulk acabar com você E você iria diretamente Para o lugar onde não deve falar Vagalume Pronto Acabei com você Agora eu vou ver como O que tá Vamos lá, amorzinho Amorzinho Mulher aranha Mulher Hulk O que aconteceu comigo? O que eu estou fazendo Aqui na casa do Homem-Aranha? Quem é o seu amorzinho? Ai, meu amor Que saudade Que eu tava de você Uhul Um beijinho Ah, eu dou Mua Hulk adora você, meu amor Obrigado por voltar comigo E eu te amo Uhul É muito bom ser amado Por uma mulher